Salve, salve galera BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal No vídeo de hoje pessoal nós vamos fazer um teste aqui, um teste científico com o Solupan e o Intercap galera São dois produtos totalmente diferentes utilizados em lavagens de carro No vídeo de hoje pessoal nós vamos fazer um teste científico aqui do lado na bancada E nós vamos ver qual é o grau de periculosidade e o grau de capacidade de corrosão dos dois Lembrando pessoal que os dois são utilizados em lavagem automotiva Mas só que os dois são utilizados juntos na forma que eu vou ter que passar um produto e depois o outro para neutralizar Um vai neutralizar o outro e assim vai ter uma limpeza mais eficiente Geralmente o Intercap é utilizado antes do Solupan Eu quando era jovem eu utilizava o Solupan para remover toda a gordura Fazer a limpeza mais profunda e depois o Intercap E é lógico, depois tinha que passar mais uma mão de Solupan novamente Porque senão o ácido ele ficava correndo Mas vamos lá então pessoal, qual que é a composição do Solupan? O Solupan ele é uma base alcalina Quem acha que ele é um ácido está enganado Ele é uma base alcalina É derivado aí também da água sanitária, muito próximo né A sua composição principal é a soda cáustica dessa base alcalina E ele recebe aditivos como o ácido sulfônico Ok? Já o Intercap galera, nós vamos ter uma solução ácida Com a principal composição, o ácido fluorídrico e o muriático Tanto a soda cáustica que é uma base Quanto o ácido muriático e o clorídrico Eles são muito fortes galera São muito fortes Existem ácidos na tabela que são mais fortes do que esses A minha opinião pessoal é que o Solupan ele é mais forte pessoal E já vou explicar porque que eu acho que ele é mais forte Eu mesmo quando trabalhava lá jovem Aprendiz na oficina Eu via que o Solupan ele tinha uma capacidade De fazer com que a pele da gente Ela acabasse quase que apodrecendo Se deixasse por muito tempo Eu já vi casos de pessoas que tiveram que amputar membros Por causa desse componente aqui Porque ficou muito exposto assim Ao uso excessivo Tem que usar máscara pessoal Porque são produtos altamente tóxicos Tá? E o show da passarinhada aí Tá muito louco né? Obrigado, obrigado pelo show Então galera Qual dos dois que é mais perigoso? Os dois são perigosos Devem utilizar IPIs Eu tava lavando meu carro Até vai ficar o vídeo aí pessoal Que eu fiz uma limpeza aí profunda Na parte de baixo do carro E olha aqui pessoal Essas são as queimaduras do Solupan galera Porque mesmo utilizando uma luva ali Eu acabei tendo queimaduras galera E queimaduras graves tá? Nessa mão Porque eu tava passando com o pincel Olha, tão vendo galera? Queimaduras do Solupan Bom pessoal Eu tenho ali na bancada dois recipientes Um com Solupan e outro com Intercap Vocês já sabem a composição deles Agora nós vamos mostrar ali Beleza? Aqui nos dois recipientes Eu estou utilizando Recipientes PET de maionese Nós temos um em roxo aqui Assim como na embalagem O Intercap Que é a solução ácida E o Solupan A solução Alcalina A solução A base alcalina Eu vou utilizar aqui nesse vídeo Dois pedaços de alumínio galera E nós vamos ver qual é o grau de corrosão Desses materiais Tanto na solução ácida E na solução Alcalina A gente vai ver qual que é a mais corrosiva Qual que é a mais perigosa Para metais E posteriormente Eu vou fazer uma timelapse também De produtos orgânicos Eu sei que pelo menos O Solupan em produtos orgânicos É bem mais perigoso Então galera Eu vou mergulhar Esses pedaços de alumínio E eu vou fazer uma timelapse Que vocês vão observar Qual que vai ter O maior poder de corrosão Entre um ácido E uma base Tá bem? Vamos mergulhar aqui Tá? Mergulhei esse E agora vocês podem ver Que o Solupan Está cheio de porbulha Pessoal Esse negócio É muito louco Tá pessoal? Estão mergulhados E agora galera Vamos fazer uma timelapse Aqui Para ver o que vai acontecer Com esses dois pedaços De alumínio Tá bom pessoal? Então curta o vídeo aí Nossa galera Vocês viram no vídeo aí Cara Solupan É o bichão mesmo Cara Eu sempre botei fé Nesse negócio Fica Ô louco cara Ó Mas um pouquinho Aqui Ele saia pra fora Cara Vou deixar até amanhã Pra ver o que vai acontecer Mas eu vou tirar aqui galera Pra gente concluir esse vídeo Pra ver qual que foi Mais corroído Pessoal Veja com o intercap Ele gerou uma reação Mas não foi aquela Coisa né Vou tirar aqui Só pra gente ver Como que ficou Tá bem pessoal? Daí eu vou mergulhar Vou deixar de um dia pro outro Só pra ver Qual que vai ser o estado Da bagaça Olha aqui pessoal Não sei se conseguem ver Aqui no pote né Veja aí Acho que eu vou dar uma lavada Nele pra ficar bem bacana né Olha então galera Eu tirei isso aqui Do intercap Mas veja como que tá Tem uma sujeirinha aqui Uma cola superciana Que ele não saiu ainda Tá? Não sei se pega bem Aqui no vídeo Vamos ver se consigo Dar um foco Mas ele limpou bem Assim Se você der uma lavada Primeiro nele Assim Ele vai deixar com aspecto De novo né O que promete na verdade O intercap né Deixar Partes de alumínio Assim Metais em geral Com aspecto de novo Né pessoal É muito utilizado As vezes por gente Mal intencionada Pra vender uma peça Usada por nova né Já vi muito desses casos Eu não sou do ramo Mas eu já vi muita coisa né Então pessoal Eu vou deixar isso aqui De um dia pro outro Amanhã eu trago um chartzinho Bem rápido Pra gente ver como que ficou E agora eu vou tirar O aqui Com o solupã Pessoal Vamos ver cara Nossa vida cara O bagulho ficou louco Vou mergulhar esse aqui De novo né Foi Deixar aí até amanhã Pessoal E esse aqui também Eu vou deixar Mas eu vou tirar Só pra gente ver Como que ficou agora Pra mim concluir esse vídeo Vamos ver pessoal Nossa Espuma bem mais densa Cara Onde que tá Essa parada Achei Nossa cara Olha Nossa Nossa O negócio é bem mais monstrão Cara Chegou a afinar Vou deixar de um dia pro outro Pra gente ver como que vai ficar Eu trago um shortzinho Pra vocês Nossa vida Negócio Monstro mesmo Cara Vou dar uma lavadinha nele Pra tirar essa crosta aqui Pra ele acelerar A reação química Pra gente ver Amanhã como é que fica Mas Como eu já tinha suspeitos Galera O Sulupã É bem mais Fortão É bem mais bichão Do que o Intercap Galera Bem mais bichão mesmo Cara Sem sombras de dúvidas Galera O Sulupã Por ele ser base Ele fica tipo Sabe quando você Passa o sabonete Na mão E fica liso Galera O sabonete Ele dá essa sensação Porque é feito de Bases né De soluções alcalinas E a mesma coisa Que o Sulupã Porta uma concentração Bem grande pessoal Ele faz com que A pele derreta Se a gente colocasse Um pedaço de carne Aqui galera Nossa O Sulupã Ele tinha destruído Já tinha derretido tudo Se você pensa Derreter alguém pessoal É com Sulupã Tá bom Não tenta intercar Porque não vai dar certo É isso aí então pessoal Vou me despedindo Se inscreva no canal Ative a notificação Para estar recebendo vídeos novos Compartilha o vídeo Para estar ajudando o canal A crescer Deixa que levantar O like Agora eu vou mergulhar aqui galera E eu volto amanhã Com um videozinho bem curto Tá bom Bom Co Ative a notificação E eu volto amanhã E aí E aí E aí E aí E aí